Música Esse canto já é mais do que conhecido Venha receber a estrela Há 30 anos o grupo de reis leva o espírito do Natal até os lares de Xancherê E é claro que o lar do idoso não poderia ficar de fora A gente fica muito contente, muito satisfeito E agradece a Deus por mais este ano a gente começar novamente aqui na casa do idoso E muito feliz pelos componentes que a gente tem aí Nos acompanhar no dia a dia E o senhor dono de casa E o senhor dono de casa Mas vamos Abre a porta Porta aberta e luz acesa Mais uma vez o grupo de reis aqui de Xancherê começa a caminhada para o Natal aqui no Lar do Idoso E essa caminhada vai encerrar no dia 6 de janeiro em um evento onde parte da renda vai ser destinada para o Lar do Idoso A gente faz todas essas famílias que a gente visita durante o ano Todas elas fazem uma doação E daí mais as associações que vendem os ingressos daí A gente faz a festa de encerramento E aí o que der de lucro a gente repassa então para o Lar do Idoso A ONG Amoravide e a Madre Bernarda que é o que cuida lá do Hospital São Paulo Para o Lar esse é um momento especial Onde os 23 idosos e a equipe de trabalho podem ver a alegria entrando pela porta E o melhor, podem sentir ela Olha, é um evento abençoado por Deus Porque há 11 anos que eles já nos ajudam aqui no Lar Estão sempre dispostos, né? Nos ajudam com aquele dinheiro do almoço Hoje eles já trouxeram os ingressos para nós começarmos a vender os ingressos Para o almoço então do dia 6 de janeiro Ah, é muito bacana, né? Para nós aí, todas as entidades que vêm nos apoiar É, vem assomar, né? Trazer um pouco da alegria para o nosso pessoal aqui E é só olhar para o rosto de cada um deles Que nós vemos a felicidade que o grupo traz Olha, é excelente Me trouxe muitas saudades lá de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Que lá tem dessas coisas boas, maravilhosas E se você também quer que o grupo de reis vá até a sua casa Ainda dá tempo, é só agendar Ainda dá tempo, é só ligar para mim Para o Ploplinio, para qualquer integrante do grupo O meu telefone é 999-32-1122 É só entrar em contato com nós A gente dá um jeito de arrumar um lugarzinho ali na agenda E atender todo mundo